É do provérbio, esse é o som Esse é o som, tem o dom Vem nessa vibe, faz você viajar, ouve aí Curte o som, bom, os loucos de bom Coração tem o dom Esse é o som, tem o dom Vem nessa vibe, faz você viajar, ouve aí Curte o som, bom, os loucos de bom Coração tem o dom No mic sem repique, na batida manda um som Perto o play, ouve aí, tem o dom Pesadão, boladão, também suajão Presta atenção nesse som, que faz bem Me faz bem, te faz bem Repia a pele, o sangue ferve No som que segue, batida rec Levada rec, calor do Sahara tomando a gelada A mente leve, inspiração pros demais O som que me satisfaz, me traz paz Fá pro reto, pros menino bom no momento certo Na batida desse som e nos meus versos Sem crise, mentalize Igual Gandhi, pensamento livre Assim que é, foco e fé no que vier Pra dar pé, aí tio, esse é meu compromisso Desde o início, a cada passo que eu dou A cada verso um flow A cada rima, apesar do que eu faço É por amor, pelo som, pelo dom É o dom, que eu levo onde for A arte é que não para A melodia é que te contagia Vem da alma Esse é o som, tem o dom Vem nessa vibe, faz você viajar Ouve aí, curte o som Os loucos de bom coração tem o dom É o som, tem o dom Vem nessa vibe, faz você viajar Ouve aí, curte o som Os loucos de bom coração tem o dom Ouve aí o som, os loucos de bom coração Tem o dom, sentir na vida é honra, missão Ouve aí o som, os loucos de bom coração Ouve aí o som, os loucos de bom coração Não passo, não copas, embaraço e mandam minha rima Tipo um machinho devagarinho, caias no clima Sinto adrenalina, a tensão que te domina Andas sonoras que empolgam, aumentam o autoestima E essa é a frequência da vivência que tu precisas Caias pra cá, man Vamos brindar a vida Sem cara feia, sem mágoa, sem marra, sem nada Sinta a batida, relaxa, senão a vida passa Fica sem graça, atrapalha, cê vai pra vale, irmão Mede corpusão, sinta a música, alevia Bate elevados em rimas, positivas Que contagia, nunca o passo desse som Sinta que tá livre, Joe, nesse momento Sem mesmo esse Joe, Joe, sem conta tempo Verbalize, metalize, somente o que faz bem Problemas todos tem, nós também Deixa o passado de lado, e os problemas carregue na sola Joe, é do sapato Esse é o som, tem o dom Vem nessa vibe, faz você viajar Ouve aí, curte o som Os loucos de bom, coração tem o dom Esse é o som, tem o dom Vem nessa vibe, faz você viajar Ouve aí, curte o som Os loucos de bom, coração tem o dom Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí